Começou ontem e continua hoje o primeiro Fórum Nacional do Leite, uma iniciativa do SEBRAE e da Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Na abertura do evento, aqui em Brasília, foram debatidas políticas públicas para o setor. Seja puro, misturado com café ou nos derivados como queijo, o leite é um alimento essencial para muitos brasileiros. A pecuária de leite está presente em 99% dos municípios no país e como aproveitar esse potencial é o que está em debate em Brasília durante o primeiro Fórum Nacional do Leite. O dia do pagamento do leite em muitos municípios é um dia que as pessoas movimentam o comércio da cidade e isso é muito importante ainda no interior do Brasil. E nós temos que saber como manter isso, como manter a classe produtora equilibrada, tendo condições de colocar esse leite e esses produtos lácteos maravilhosos nas mesas de todos os brasileiros. O Brasil já é o terceiro maior produtor mundial de leite. São mais de 35 bilhões de litros por ano, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O país conta com mais de um milhão de propriedades produtoras de leite, empregando perto de 4 milhões de pessoas. Nós temos que perseguir e ser o maior exportador de lácteos. Já somos o maior exportador em vários produtos, mas os produtos lácteos, nós temos tudo para ser o maior exportador de lácteos do mundo e nós vamos alcançar com um trabalho sério. Dentre as ações para impulsionar o setor, o presidente do Banco do Brasil destacou a disponibilidade de mais créditos para os produtores. Isso significa desses 20,5 bilhões, 18 bilhões são investimentos e 2,5 bilhões voltados para o custeio. Formas de valorizar o produtor que preserva o meio ambiente também foram debatidas durante o fórum. Então a gente está desenhando aí a possibilidade de reconhecer como o governo federal pode incentivar que a gente poderia dar valor a esse volume de vegetação nativa que os produtores rurais têm nas suas propriedades.